olá pessoal tudo bem meu nome é rafael eu tô querendo através desse vídeo aqui até as pessoas que já tiveram investimento nos últimos dois anos mais ou menos em pessoal que tiveram investimento na strong range está aqui essa moeda digital é infelizmente a gente tentou criar um mercado a gente tentou crescer com moeda infelizmente não conseguiu ter um lucro sobre ela muita gente investiu muito é perdeu muito e tivemos não tivemos o retorno esperado é e hoje eu tô com uma campanha aqui galera uma campanha muito bacana é espero que a galera possa acreditar nesse nesse nessa essa ideia que eu tô tendo aqui essa ideia mesmo mesmo família louca mas a ideia que eu quero ter é a possibilidade de poder ganhar é o seguinte eu tô pedindo a todas as pessoas que tem que investir na strong range que até que acredita um pouco no strong range até que agora até lançou um novo projeto agora vou abrir ver o descobre aqui um projeto bacana que tipo uma corretora que vão fazer não sei explicar muito bem que eu olhei o projeto muito rápido é então o negócio é que eu tô pedindo o pessoal para fazer doação de dogecoins para a gente fazer um pub da moeda beleza não precisa ser doações muito gigantes não mas o que for necessário para a gente fazer um é para a gente dar um pub na moeda é eu tô aceitando doações da galera eu vou deixar o endereço de doge disponível no link tá a galera que a gente acha possível fazer doações não tô querendo tipo assim eu quero eu tenho dois milhões aqui não vou mentir não tem dois milhões de strong range aqui ó entendeu coisa que vale a mil reais mais ou menos mil mil quase dois mil reais se não me engano não sei mas acho mais ou menos mesmo mil reais mil e quinhentos reais os dois milhões que vale só que eu queria que os dois milhões valesse um pouco mais infelizmente a gente precisa fazer um dar um fazer alguma coisa que a gente vai levantar além dos projetos que está em a tudo vapor vou mostrar para vocês aqui é um projeto muito longe que teve em que a moeda ela cresceu teve um até uma ideia bacana pessoal né os os desenvolvedores tiveram da moeda é tipo uma corretora da moeda fazer uma partilhar a moeda igual fez com a strong martin hoje né que eles fizeram eles fizeram um novo projeto agora que tipo assim deu uma deu uma valorizada nos últimos meses que tinha caído muito mas tá voltando a cair de novo valor então o negócio seguinte galera eu quero fazer um pulm da moeda e não tem data ainda entendeu quando tiver data eu vou lançar eu vou avisar para a galera quanto vai ter o estômago da que é o pulm da strong range mas eu infelizmente eu sozinho não consigo eu vou eu vou ficar mas se tiver a galera muito bacana a pessoa e poder doar um dos com dois dez cem mil entendeu pode mandar para mim para a gente poder fazer esses pulm esse pulm da strong range não tomei de engano não tomei para todos nós para todos que investir na strong range deu aí eu quero fazer é o pulm dela mas eu preciso de doações a meta que eu preciso mais ou menos um dois milhões de dois coi para o pulm dar certo para a gente poder chegar esse valor aqui ó nem que ela é chega valendo a zero zero um doge aqui então tipo assim a pessoa que acredita né nisso que eu tô querendo fazer nesse projeto primeiro antes de fazer doação eu recomendo que vocês compram pelo menos um bilhão da moeda beleza para todo mundo sair ganhando o pessoal que for mandar a doação primeiro antes de fazer doação compra um bilhão da moeda porque se a ideia que eu tô tendo de certo é a gente conseguir fazer a valorizar 100% então a gente vai ter o pessoal vai ganhar pelo menos uns 10 a 100 mil reais aí beleza então pessoal que acredita nisso que eu tô fazendo é se puder eu vou substituar 10 dogecoin é um dogecoin dois três quatro cinco dez mil beleza eu particularmente vou colocar 100.000 dogecoins eu né você me hoje vale mil reais se não me engano vamos ver o valor doge hoje hoje no meu dois está vendendo nove reais então sem 12 vai valer 900 reais eu por conta própria eu vou colocar 100.000 doge se a galera também né participar se eu ver que chegar aqui a 2 milhões chegar a 2 milhões aqui e eu vou colocar mais 100.000 beleza é de dois coisas por minha conta não tô falando que o pessoal também tem que colocar 100.000 1 bilhão 10 milhões 100 milhões 1 bilhão a pessoa hoje né hoje é 22 hoje é 21 de 2018 1 bilhão de strong range equivale a 50.000 dogecoins então o pessoal que quiser entrar é o seguinte compra primeiro 1 bilhão então pelo menos 1 bilhão de strong range beleza e depois pode fazer suas doações se achar necessário quem não quiser beleza não tem problema pode acompanhar a gente tentar fazer essa essa esse bombe mas eu tô pedindo ao pessoal que tá aí penhou na moeda muita gente vestir eu sei que muita gente vestiu mesmo eu mesmo foi uma das pessoas que investiu eu usei eu comprei 500.000 doge para na época contava na alta para chegar a 2 milhões aí aproveitei abaixo comprei mais um pouquinho beleza então o seguinte é pessoal que tiver 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 esperança da moeda quiser enriquecer com moeda também igual eu tô tendo uma esperança que tá fazendo esse vídeo para isso se puder fazer doação eu vou deixar o endereço de dois com ele para poder mandar para mim beleza para gente nem não falo para mim mas falo para todo mundo tiver para a gente poder fazer um bombe da moeda beleza é qualquer ideia do bombe eu vou fazer uma compra de 1 bilhão de 1 milhão de dois cães de uma vez eu vou colocar aqui ó por exemplo eu vou colocar aqui é 1 milhão de doge 1 milhão de doge com valor de 001 beleza então o que que vai acontecer automaticamente todas essas ordens de vendas que tem aqui ó 48 quando isso vai sumir de uma vez vai desaparecer duas vezes aí vai chegar até o máximo que tiver aqui eu vou no dia que eu fizer o pum bem que acontece o primeiro eu vou fazer essas leituras que vem com quantas ordens de venda tem que ir ao montante mais ou menos para ver se vai compensar que geralmente tem um montão tem uma ordem de 200 mil doge então às vezes não vai quebrar muito mas vai chegar um pouco mais longe vai dar valorizado entendeu e os outros milhões os outros 1 milhão que vai sobrar se a gente conseguir chegar mais de 2 milhões ou até mais eu vou colocar próxima ordem de venda por exemplo depois que eu fizer a compra aqui de 1 milhão de doge a valor a 0 0 1 digamos que depois que fizer todas as compras vai chegar a 0 0 0 1 estamos assim 0 0 5 igual foi na época que tava bombando a strong range chega esse valor e eu vou colocar a ordem de um bilhão de um bilhão de dois cões para segurar fazer uma barreira a 0 0 1 beleza vou deixar aqui uma ordem de compra de um bilhão o valor de 0 0 0 0 0 0 4 só para manter e vou colocar mais algumas ordens a mais para cima para a gente criar uma barreira e deixar estabilizar esse valor aqui para que todo mundo de tempo de vender suas moedas quem tiver beleza ou até então né se tudo der certo também outras pessoas começaram a investir e querer comprar a moeda novamente beleza então pessoal esse vídeo é para isso eu não vou prolongar muito se não fica muito longo fica chato quem quiser participar beleza quem não quiser não tem problema tipo assim é eu tô querendo ajudar todo mundo entendeu até eu mesmo que investi acreditei muito na moeda infelizmente teve esse retorno como o valor tá muito baixo agora a gente pode ser que a gente consegue chegar mais ou menos isso entendeu aí se alguém achar meio escroto a idéia deixe as opiniões ria vou pensar vou discutir mas minha ideia inicial é essa a gente fazer um pumbi depois desse pumbi de manter esse pumbi é pelo menos dois três dias para todo mundo conseguir vender beleza espero que o pessoal é se estabilize puder fazer doação para gente para a gente mesmo fala a gente a gente todo mundo que tá participando mas antes de fazer doação igual falei compre pelo menos um bilhão de stronghand beleza depois faz a situação espera se a gente conseguiu conseguir é fazer a gente chegar nessa meta de dois milhões para mais que eu espero até chegar para mais que se chegar para mais a gente a gente consegue até manter esse pumbi tipo assim a gente conseguir fazer uma coisa bacana chegar dois milhões para mais é aí todo mundo sai lucrando está ganhando entendeu então eu não vou montar metá-se tem que doar 10 do que você achar necessário eu quero que você acha que pode doar às vezes eu vou doar cem dois com as duas quinhentas pode doar mil pode dar dez mil pode doar é 300 mil é muita gente acredita que hoje eu acho muito difícil porque a três mil é quase três mil reais de dois com então doar mil dez mil vinte mil só que quiser doar e quiser acreditar nisso que eu tô em fazer eu também não sei se vai dar certo beleza entendeu não sei se vai dar certo mas espero que todos nós podemos sair lucrando isso aí ganhando beleza é vou finalizar o vídeo deixe comentários opiniões aí na descrição críticas beleza não importa só quero tentar que todo mundo está ganhando que é que a gente estou beleza pessoal tem um projeto descobre eu não cheguei a achar que tem muita coisa tem muito tempo que não entro que não entro mas teve o projeto que eles lançaram descobre aqui sobre a moeda fazer a strong player coisas e paga coisa assim beleza então não sei muito bem é acho que eu parei aqui mas tem essa parte aqui falando não foi à toa que quando se criar esse projeto que até o o o o o como é fala o cara que criou a moeda ele fez pedido uma doação para chegar a zero um btc chegou em dois dias a doação e o o pessoal conseguiu fazer esse projeto né então mantendo o valor da uma destaque que tava 002 aqui agora foi para 005 né 04 05 tá variando aqui então eu tô querendo fazer esse pumba para todo mundo tá ganhando se achar viável pessoal quiser doar beleza né que puder aí beleza galera eu vou prolongar muito muito e muito obrigado a galera aí e desculpa qualquer coisa aí tamo junto e é